Salve, salve Apucaranda Orgulhando o teu planalto És tesouro nacional Salve, salve Apucaranda Pelo teu ser sempre novo Reine em ti o amor de Deus Pela fé deste teu povo O teu nome Apucaranda Originou-se das serras E das florestas imensas Que fofiam tua terra Teu razão indescritivo Distintivo por honraro Trígono em tua bandeira Será bem representado Salve, salve Apucaranda Pelo teu ser sempre novo Reine em ti o amor de Deus Pela fé deste teu povo As matas que a natureza Desde o teu solo brotar Com labor de raça forte Deu lugar aos cafés Todo mundo sem hospitaleiro Podemos nos orgulhar Nossos filhos espiadeiro Da história antiga Salve, salve Apucaranda Pelo teu ser sempre novo Reine em ti o amor de Deus Pela fé deste teu povo Salve, salve Apucaranda Pelo teu ser sempre novo Reine em ti o amor de Deus Pela fé deste teu povo